A gente fala sobre jovens que tiveram o futuro interrompido por causa de acidentes graves. Eles foram vítimas da imprudência de outros jovens no trânsito. Você sabe que na maioria das vezes a principal causa disso é a combinação entre duas coisas que os jovens adoram desafiar. Limites de velocidade e a velha máxima de não beber antes de pegar o volante. Veja. A dor dessas famílias tem a mesma causa, imprudência. Jovens que perderam a vida devido a mistura fatal, álcool e direção. Elas estavam comigo até oito e meia da noite aqui. Só foram dar uma volta e essa volta nunca mais voltou. Acabou, pronto. Fiquei sem chão. Até hoje eu estou, né? O senhor consegue explicar para outro pai o que é essa dor? Não tem nem como explicar, não existe. É um... Não tem. Duas jovens bonitas e cheias de sonhos. Gabriele Sobota, de 22 anos, queria ser esteticista. Pamela Sitinek se preparava para ser aeromoça. Pamela estava comemorando o aniversário de 19 anos junto com Gabriele, a melhor amiga. As duas jovens morreram num grave acidente na BR-476, em Contenda, a 45 quilômetros de Curitiba. Era noite de sexta-feira. Elas saíram junto com um amigo, Murilo Miller Ferreira, de 26 anos. Segundo testemunhas, os três foram até essa distribuidora de bebidas e compraram vodka e energético. Nas redes sociais da aniversariante, a comemoração. Aqui, Pamela aparece fumando narguilê ao lado de Gabriele e Murilo. Em seguida, os três vieram até essa tabacaria, que fica a poucos metros da distribuidora de bebidas. Segundo o que Murilo contou à polícia, eles ficaram por aqui por cerca de uma hora, tomando a vodka com energético, até decidirem comprar cigarros no posto de combustíveis. Nessas imagens exclusivas das câmeras de segurança do posto, Murilo está na loja de conveniência. Aqui, ele aparece comprando garrafas de água, mas veja que ele também segura um copo nas mãos. Essa outra cena mostra os três amigos no pátio do posto. Ficaram cerca de meia hora lá. E a caminhonete sai. Depois de deixar o posto, Murilo percorreu cerca de um quilômetro. Ele perdeu o controle da direção logo na primeira curva que encontrou. No asfalto, ainda é possível ver as marcas da tentativa de parar o carro. Exatamente nesse ponto, o veículo decolou e sobrevoou toda essa área, só parando naquelas árvores. Perceba que as marcas estão no meio do tronco delas e estão a cerca de dois metros do chão. Aqui no local do acidente, ainda há vestígios do que aconteceu aquela noite, como peças do carro e garrafas de bebidas alcoólicas. O Domingo Espetacular teve acesso ao depoimento que Murilo deu à polícia. Ele confirma que tomou vodka com energético e que, em um dado momento, Gabriel pediu para ele levar as amigas para casa. Ele atendeu ao pedido e saiu dirigindo a caminhonete. Diz ainda que ele colocou o cinto de segurança, mas as duas não. Elas morreram ainda no local do acidente. Muito revoltante. Você vê tua filha aqui, deitada, descansando, depois vê ela lá, deitada, morta, tudo machucada. Aquilo ali nem um pai deve passar. Nem um pai deve passar por aquilo dali. Murilo teve apenas ferimentos leves, mas chegou a ser encaminhado ao hospital. Por isso, ele não fez o teste do bafômetro no local do acidente. Isso que eu mais briguei dentro do hospital para ser feito o bafômetro, teria que ser feito. Nós vamos cobrar isso aí das autoridades, de toda maneira. O delegado responsável pelo caso não quis gravar a entrevista. Pelo menos quatro testemunhas já foram ouvidas. A polícia também pediu aos dois hospitais que atenderam o Murilo naquela noite, os prontuários médicos. A intenção é verificar se existe algum registro ou exame que mostre a quantidade de álcool que ele bebeu. Nós procuramos o Murilo, mas ele não quis a entrevista. Alô? Em nota, a defesa dele disse que o caso é uma fatalidade e que o fato dele ter ingerido bebida alcoólica não foi o fator decisivo para a ocorrência do acidente. Para esse especialista em trânsito, a maioria dos acidentes envolvendo jovens tem causas conhecidas. As falhas de atenção ao conduzir, que lideram atualmente o ranking das causas possíveis para o acidente de trânsito, seguido de ingesta de bebida, álcool ou outros entorpecentes, seguido de sono na direção, seguido de falta de uso de equipamento de segurança. Os pais de Pamela e Gabrieli não entendem por que as jovens se arriscaram tanto. Eu não sei como que não deu uma luz na Pamela, né? Sabe aquela mania de jovem? Ah, não dá nada. É rapidinho. Eu vou ali rapidinho. Este psiquiatra diz que os jovens são muito impulsivos, por isso correm mais riscos. Ele reforça os cuidados que os pais devem repassar aos filhos. Sempre orientar os filhos a pegar um táxi, né? Não entrar no carro de desconhecidos, não voltar com amigos que estejam alcoolisados ou sob uso de outras substâncias. Em João Bonlevard, Minas Gerais, um jovem embriagado atropelou cinco crianças que brincavam na calçada. A câmera de segurança na casa de uma das vítimas registra o acidente. O carro vira a esquina e, de repente, acelera. Em alta velocidade, o motorista perde o controle. O carro bate em um veículo que estava estacionado e o joga contra a parede de uma casa. As crianças que estavam na calçada ficaram imprensadas. Reinaldo é o pai da Valentina, a menina que sofreu ferimentos mais graves. Valentina sofreu várias fraturas nas pernas e corre o risco de ter uma perna amputada. Ela já passou por várias cirurgias, ainda sente dores e segue no hospital. As outras quatro crianças também tiveram fraturas, mas estão bem. O motorista, de apenas 18 anos, fez o teste do bafômetro, que constatou o embriaguez. Ele não tem carteira de habilitação e está preso. Ele paga pelo ato que fez. A justiça tem que ser feita para todos. Em Valentim Gentil, interior de São Paulo, um grave acidente de trânsito tirou a vida da cantora de forró, Moniele Beatriz, de 20 anos, e do namorado dela, Rony Luiz da Silva, de 25. Moniele Beatriz foi vocalista da banda Bond do Barão até julho do ano passado. E agora, cheia de planos, cantava a carreira solo. O carro em que o casal estava bateu em uma carreta que cruzava a avenida. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Era madrugada e Rony estava ao volante. De acordo com o boletim de ocorrência, Rony da Silva dirigia em alta velocidade quando colidiu contra a lateral de um caminhão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as lesões no trânsito são a principal causa de morte de crianças e adultos jovens, com idades entre 5 a 29 anos no mundo. No interior do Paraná, os pais de Pâmela e Gabriele, que perderam as filhas para a imprudência no trânsito, perdem justiça. Ingerir bebida alcoólica e pegar direção é um crime. É um crime. O que ele fez para mim é um crime. Ele tem que ser preso, ele tem que ir a júri popular, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu, cara. Viver sem minha filha não tem explicação a dor que uma mãe sente. Dói, dói, dói. É, não tem nem o que dizer, né? Um pai, uma mãe que perde uma filha, um filho jovem, assim, no auge dos 20 anos de idade, né? Na média, mais ou menos, aí, principalmente nesses casos que trouxe para a gente aí o Marcos Souza, é realmente muito triste. E a justiça tem que ser feita, é claro. O que se espera ao mínimo é que isso tudo seja apurado. Mas a reportagem também serve para alertar você. Para alertar você que sai com os amigos. Dá uma olhada, vê se o seu amigo não bebeu. Se ele bebeu, evite de pegar essa carona. Peça um táxi, peça um aplicativo. Eu tenho certeza que um filho, numa hora dessa, se ligar para o pai e para a mãe, o pai e a mãe vão buscar. Dá um jeito de alguém buscar, dá um jeito de pegar um aplicativo. Dá um aplicativo, porque o pai e mãe não vão deixar o filho lá, independentemente da situação. Então, liga, liga, faz isso. Pede o apoio, mas não sai em carona em que a pessoa que vai dirigir tenha bebido, né, doutora? Porque as histórias realmente são dramáticas, tristes e trágicas. É importante que se fale, não se deixe de falar, para que as pessoas pensem realmente. Se elas querem tomar café da manhã, amanhã com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, o namorado. Ou se quer que eles, infelizmente, tenham que passar por um sofrimento desses, né? Então, se não conseguir pensar em mais nada, pensem. Ah, eu prefiro tomar café da manhã com as pessoas que eu gosto do que elas terem que ir no meu enterro, né? Tchau.